Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre o funk, não esqueça de se inscrever aqui no canal, mano, pra você ficar sabendo tudo que rola sobre o funk E acabou que esse caso do MC Kevin, né mano, acabou dando uma reviravolta aí, tá ligado? No começo, né mano, no início, quando aconteceu os fatos, a versão que todo mundo acreditava, tá ligado, era que o VK tinha incentivado o Kevin a pular e o Kevin acabou pulando Só que depois de um tempo, mano, algumas pessoas começaram a acreditar, né mano, que não tinha acontecido isso, que acabou, que aconteceu isso tudo por conta de uso de drogas, de loucura mesmo, tá ligado? Então essa tese acabou se encaminhando, tanto que a Deolane tinha ido num podcast e tinha falado, né, que eles estavam querendo arquivar o caso, falando que o Kevin era loucura do Kevin mesmo, que era bastante drogas e tal Só que a Deolane sempre batia na teca, a verdade vai aparecer, a verdade vai aparecer, e acabou que surgiu uma nova testemunha, né mano Eu tô explicando pra vocês, pra quem não acompanhou os vídeos de ontem, tá ligado? Mas acabou que surgiu uma nova testemunha que estava num hotel em frente, né mano, e acabou vendo a cena, tá ligado? Essa nova testemunha falou que viu o VK gesticulando, que aparentemente parece que ele tava pedindo mesmo o Kevin pra pular, incentivando a pular, pelo menos a nova testemunha falou, né? E acabou também falando que o Jonatas, né mano, que era amigo do Kevin e do VK também, tava no quarto, o Jonatas falou que não tava, tá ligado? E acabou, mano, que essa nova testemunha deu uma reviravolta no caso mesmo As dúvidas que ficam é, né véi, por que ele veio falar isso só agora? Só que não, família, já tem mais de dois meses atrás, tá ligado? Que ele já tinha dado esse testemunho, que ele tinha falado que tinha acontecido isso, que tinha visto E ele mesmo, na entrevista do Cabrini, ele falou, cara, eu não quero, eu não queria me envolver nisso, tá ligado? Só que ele se sentiu necessitado, né mano, pelo menos nas palavras dele, de entrar nesse caso agora e falar a verdade, pelo menos o que ele viu, tá ligado? E eu vou tá deixando passando alguns prints enquanto eu vou falando pra vocês, vocês vão dando uma lida aí, beleza? A Deolane, né mano, ela ficou indignada e também, né cara, ela acabou falando, gente, vocês lembram que eu avisei, avisei? E ela falou que vai ser a melhor testemunha de acusação da vida dela, tá ligado? Que ela vai fazer de tudo pra prender os culpados, né mano? Que aparentemente, eu tô falando aparentemente que eu não posso confirmar nada, tá ligado? É uma nova testemunha, a gente não tem certeza de nada, mas aparentemente, tá ligado? Pelo que ela testemunha falou, né mano, a Deolane quer prender o VK, porque ela acha sim que o VK é culpado, tá ligado? Tanto por tentar incentivar e também ela acredita que de alguma forma o VK tentou fazer alguma coisa com as testemunhas, tá ligado? Pro testemunho não sair da forma certa, então é isso, cara. O pai do Kevin também falou um pouco sobre esse assunto, eu vou deixar um trechinho aí pra vocês. Complicado, né mano? O MCVK acabou desativando sua conta, tá ligado? No Instagram. E outra dúvida que o pessoal sempre tem, né mano? Vendo isso tudo, o que vocês fariam? Vocês ficavam calados ou vocês vinham a público também se manifestar, tá ligado? É complicado a gente falar isso, porque a gente não tá na pele da pessoa, a gente não sabe como... Sei lá, velho, é complicado, tá ligado? Eu não quero julgar ninguém. Felizmente, mesmo todo mundo pagando por isso, tá ligado? O Kevin não vai voltar, né mano? É triste demais saber disso, tá ligado, rapaziada? Eu era um cara que eu gostava demais e eu era fã, mano. Eu era amigo do cara, que eu conversava frequentemente com ele e também era fã, tá ligado? Fã de verdade mesmo, mano. E é isso, mano. A Deolane também fez uma live ontem, tá ligado? E acabou que o Luiz Bássio acabou chamando ela pra tomar um corote, mano. Acho que foi na zoeira também. E veja como que ela respondeu aí, cara. E o Jardim no refrão pra confirmar só sequência de roli. Em cima da fria, atrás de mecaçosa blindada, eu tô de jet nas cidades. Só sequência de roli. Ai, meu ursinho Ted, ele tá meio bloqueado da minha vida, que ele tá querendo mandar muito em mim, tá? Hoje eu tô correndo. Hoje vai estralar o Insta da Mãe, tô só esperando as novidades. Eu vou soltar a bocota, né? Eu que não gosto. E é só eu falando pras coisas aparecerem, né? Se não, já tinha encerrado tudo. Aí a Mãe vem e põe a boca, é taxada como louca, como chifrona. Como quer pôr a boca na... a culpa nos outros. Mas aí começa a aparecer a verdadezinha, né? Vai, vem cá. Sai do banho e aparece o filho. Parece. Claro que eu sou louca, né? Eu sou louca de universitário, eu sou louca de universitário. Eu tenho medo desse homem, cara. Esse homem fica me seguindo 24 horas. Eu e o teu pai. Se joga na minha. Tá pelada no meu quarto e hoje vai soltando. Tá subindo e tá descendo, eu vi sem camisinha. Passando meu ouvido que tá na matinha. Acelera o meu vídeo. Vinte minutos numa bola, esperando uma quadrilla. E com novo, só tem maluqueiro chique. E a água no xilique, comentando com as amigas patrocínio. Moça da rua, evitou o braço de vida. Eu vou te botar de pra cá. Um. Quem? Du. Tá banido? Mas aí tu quer fazer no meu, não vai. Ó o Bate, vem aqui em casa, tem corote. Ah, já lá, já. Corote não dá, Bate. Eu não bebo corote. Mãe só bebe duro e royal. Mano, esse Luiz Bates parece doido, mano. Ah, sei lá, esse cara não... Ah, nem vou tocar num assunto não, mas... Mas é isso, família. E por último, eu vou deixar aí também, mano, o Kevin falando como que conheceu o VK, tá ligado? Vou deixar aí pra vocês aí, por último. Pô, esquece. Opa, tudo bom, meu carro? Pode ver. Acapulco era o rolê, viado. Todo funk era o Acapulco, mano. Era, agora não é mais tão da hora, mas no comecinho ainda, mas quando não tinha muito uma condição que você viu os bagulhos mais da hora mesmo. Acapulco é Guarujá, não é? É. Mano, era todo final de ano, era o rolê, era lá, fi. Mano, lá era, cê é louco, era zica, viado. Eu nunca fui pra lá. Nossa, mas conheceu lá, né, VK? Nós vivemos lá, né? Era bom demais, era bom demais. Nós vivemos, cara. Mano, só usa o filtro seu do VK. Acho que é dele, né, o filtro? É, ele lançou primeiro, mas aí meio dele. Mas ele lançou primeiro sozinho, na miúda, né? A gíria era nossa, mas tá bom, né? Mas tá bom, né? Vamos que vamos. Quatro anos foi a segunda tatuagem, mas tá bom, né? É, não tá vendendo, mas tudo bem. Mas o VKzinho que lançou, a gevoada, a gíria, os bagulhos. A gíria é dele? É, nós que lançou, tipo, né, VKzinho? Nós que trouxe pra banca. O Gordinho pegou os bagulhos também, fala, foi pegando. Qual que é a gíria que cês... Do VK, aula meu sócio, anima. A minha é, esquece. A anima é bom. A anima é, anima, fi. A Pita, quem foi eu que falou a Pita? A Pita foi o Gordinho. Qual é o Gordinho? O Gordinho bololou. Bololou, é nosso. Então é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje, demorou? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe as suas opiniões, mano. O que vocês acham de verdade sobre isso? E o que vocês acham dessa nova testemunha, mano? Quem não assistiu ainda, dá uma procurada aí no YouTube, família. Eu vou deixar o link aqui na descrição também pra vocês assistirem a reportagem completa, demorou? Então é isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Vou trazer um vídeo amanhã mais detalhado, mano. Pra gente trocar uma ideia. Pra gente colocar mais detalhes aí pra vocês, demorou? Então é isso, mano. Não esqueça de se inscrever no canal. É nosso. Valeu. Fui.